É isso aí meu amigo Quem disse que não bate mais? Quem disse que tudo acabou? Se é pra falar de amor e de carinho Eternamente nosso príncipe Marcinho Se é pra falar de amor e de carinho Eternamente nosso príncipe Marcinho Quem disse que não bate mais? Quem disse que tudo acabou? A sua história amigo se eternizou Agora tu está em paz O céu tudo te abraçou Seja bem-vindo mensageiro do amor Vista a roupa da vitória Coral de anjos cantam com você na glória Agora tu está em paz